olá pessoal hoje vamos falar do nosso analisador de antenas aqui tá é o site master anjitsu s331 de ele vai de 25 megahertz até 4 gigahertz tá bom muito utilizado em redes de análise de antenas cargas de rf né sistemas de antenas celulares e rádio comunicação e tá aqui já em teste né ó ligado na antena que a nossa médium penetra é uma antena dual band vhf o hf uma dual dipolo e setamos alguns marques aqui né ele já está calibrado né você tem que calibrar ele para fazer os testes e colocamos aqui quatro marques aqui tá em algumas frequências que nós achamos alguns importantes que busum amador aqui ó ó um quatro zero ponto nove aqui e tá dando um ponto 35 de roi um quatro meia quinhentos um ponto 34 de roi depois ó 4.21 megahertz um ponto 06 de roi e quatro sete oito megahertz um ponto 18 é um ponto 18 de roi né eu ou depende da escala eu swr vs wr ou return loss que ele mede em outro gráfico aqui tá e aí sentamos aqui ó fundo de escala 600 megahertz e início aqui 25 megahertz bom então isso demonstrou que a médium penetra né além de um alto ganho né vai ser superior o ganho da penetra que já tem um baita de um ganho de 10 db essa vai ter mais ganho ainda e em breve vai estar disponível para comercialização tá bom é muito obrigado aí para vocês que segue nosso nosso canal você que participa ou está vendo esse vídeo de primeira mão ó não se esquece aqui de se inscrever nosso canal deixar seus comentários é um prazer em poder ajudar o meu muito obrigado aí valeu aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Valeu.